E olha que o final de semana não foi pra brincadeira aqui na cidade de Arapiraca. Viaturas da Rocam estavam em rondas pelo bairro Manuel Teles, de repente, quando os militares avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas. Os dois foram enquadrados e estava com uma pequena quantidade de drogas, o cigarrinho do capeta. E eles disseram, não, esse negócio aqui é só pra o consumo, é pra fumar. Foram, logicamente, interrogados e eles terminaram confessando que estavam traficando. Foram levados até uma residência e, atenção, senhoras e senhores, os policiais do terceiro batalhão se depararam só com essa quantidadezinha que você tá vendo aí. Tá observando na imagem? Três tabletes grandes, meu amigo, de maconha. É pouca coisa não, aproximadamente meio quilo de droga pra ser comercializada, sem contar nas trouxinhas de maconha e nos cigarros já prontos. E uma boa continha em dinheiro, aproximadamente 350 reais. Além de duas balancinhas de precisão. E é lógico, os dois camaradas foram trazidos aqui para a central de polícia de Arapiraca. Isso aconteceu no sábado à noite. Foi feito o flagrante e eles estão ali na carceragem. E vão pra audiência de custódia dizer para o juiz, provavelmente amanhã, que toda essa droga... De novo, veja a quantidade. Veja a quantidade. São três pacotes grandes, bem generosos. Aí eles vão dizer para o juiz, não, doutor, era apenas pra consumo. E o dinheiro trocado? E a balança de precisão? Então, como se explica tudo isso? A gente espera, sinceramente, que eles fiquem um bom tempo atrás das grades. Aliás, local de onde nunca deveriam ter saído. Já que essa turma, se é solta no outro dia, já arruma um jeito de meter bronca e de cometer mais crimes. Mas a polícia está atenta. Fica o relato de mais um caso que aconteceu aqui na cidade de Arapiraca neste final de semana. Lembrando que de tráfico de drogas foram dois casos somente neste final de semana. E, lógico, você tem que ficar muito atento. Quando vê uma movimentação aí próximo da sua casa, de forma estranha, imediatamente ligue para o 181. Faça a denúncia que você não será identificado. E, desta forma, ajuda a polícia a trabalhar e manter as ruas da nossa cidade com mais tranquilidade. As imagens é de José da Silva. Reportagem Walter Gomes.